na minha perna. Quando eu fecho a perna, essa minha tração é mais forte que a dele, então eu tenho alguns segundos de vantagem em relação a tirar o pé daqui. Na sequência, pessoal, eu dou um tapa nos ombros, porque eu quero que ele desequilibre, porque ele vai ter que voltar, porque se ele ficar deitado, eu consigo passar fácil. Quando eu dou um tapa, ele não vai tanto assim, ele vai só um pouquinho e volta. Quando ele volta, eu faço aquele color tie duplo e uso o queixo para reter aqui, com pressão. Dá a entornadinha para um lado, se é a minha mão esquerda que entrou primeiro, então eu jogo ele para a direita, entrei para a direita, faço isso aqui. Essa mesma posição você pode usar em qualquer situação, você pode usar ela de quatro apoios.